Boas a todos, hoje um usuário da comunidade Blenderoy perguntava se era possível ter várias câmaras ativas em diferentes viewportes, uma câmera diferente em cada viewport. A resposta é sim, e vamos já ver como é que se faz isso. Já tenho aqui uma cena preparada com quatro câmaras. Vou mostrar primeiro o que normalmente acontece. Vamos ativar aqui a primeira câmera com o CTRL e teclado numérico 0. E aqui ao tentarmos ativar aqui a segunda câmera o que acontece é que nos alterem tudo. Como é que podemos então evitar que aconteça isso? Vou só dividir isto em mais duas partes. Ok? Para evitar que isto aconteça temos de desativar aqui este botão. Desativamos em todos os viewportes. Aqui desativamos neste e agora o único que precisamos fazer é ativar as câmaras em cada um deles. Aqui já temos a segunda câmera, 3, CTRL 0 do teclado numérico e a última câmera, CTRL 0 do teclado numérico. Isto pode ser útil, por exemplo, se tiverem um personagem que se movimenta numa cena e querem ver as expressões faciais enquanto ele se movimenta. Como podem ver aqui. funciona perfeitamente. E se quiserem até podem pôr cycles a renderizar numa das vistas, por exemplo, o material, vista de material. E pronto, é isto. E outra coisa, o que nos acontece agora é que temos muito pouco espaço para trabalhar. Como temos aqui esta metade da janela com câmaras. O que podemos fazer é separar cada câmera numa janela diferente. Eu poderia, logo no início, duplicar a janela e fazer esta divisão nessa janela à parte e pôr-la depois no monitor ou qualquer coisa do género. Mas como já temos visto aqui tudo dividido, podemos fazer, se quisermos, uma janela por cada câmera, chegar aqui neste canto, regar a tecla no SHIFT e arrastamos. Mantemos o SHIFT pressionado e arrastamos. Vamos aqui esta, SHIFT. Arrastamos e SHIFT. Aqui está. Temos as quatro câmaras separadas em diferentes janelas. Também poderíamos, por exemplo, nesta janela dividir isto em dois e ter aqui uma câmera diferente. Ok? É só arrastar isto para outro monitor e continuar a trabalhar. E pronto, creio que é isto. Espero ter explicado bem e que vos possa ser de utilidade. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.